Conselhos de Dom Quixote, Administração da Justiça Brasileira. Muito boa noite, eu sou a Carmela Gruni. É uma satisfação estar realizando esse evento aqui pelo YouTube. Quero agradecer aos 19 convidados de diferentes regiões, não só do Brasil, mas também da Argentina, que também está na Espanha. E, para começar, como o próprio nome sugere, conselhos, nós não temos o objetivo de propor uma palestra, porque 19 pessoas para utilizar um tempo de 1 hora e 45 minutos é quase, é impossível. Mas nós temos o objetivo, a partir da provocação, até pela mudança de gestão que está ocorrendo no coleno do Supremo Tribunal Federal, realizar uma manifestação e uma provocação sobre temas que estão em debates e, lógico, fazer a defesa da Constituição e da democracia. Para iniciar, eu vou ler um pequeno trecho do livro, então, de Dom Quixote, de autoria de Miguel Cervantes. Ele diz assim, Nunca se interpretes arbitrariamente a lei, como costumam fazer os ignorantes que têm presunção de agudos. Achem em ti mais compaixão às lágrimas do pobre, mas não mais justiça do que as queixas dos ricos. Quando se puder atender à equidade, não carregues com todo o rigor da lei no delinquente, que não é melhor a fama do juiz rigoroso que do compassivo. Se dobrares a vara da justiça, que não seja ao menos com o peso das dádivas, mas sim com o da misericórdia. Quando te suceder julgar algum pleito de inimigo teu, esquece-te da injúria e lembra-te da verdade do caso. Não te segue paixão própria em causa alheia, que os erros que cometeres a maior parte das vezes serão sem remédio e, se o tiverem, será à custa do teu crédito e até da tua fazenda. Se alguma mulher formosa tiver a pedir justiça, desvia os olhos das suas lágrimas e os ouvidos dos seus soluços e considera com pausa a substância do que pede. Se não queres que se afogue a tua razão no seu pranto e a tua bondade nos seus suspiros, a quem has de castigar com obras, não trates mal com palavras, pois bem basta ao destitoso a pena do suplício, sem o acrescentamento das injúrias. Ao culpado que cair debaixo da tua jurisdição, considera-o como um mísero, sujeito às condições da nossa depravada natureza. Em tudo quanto tiver da sua parte, sem agravar a justiça, mostra-te piedoso e clemente, porque ainda que são iguais todos os atributos de Deus, mas resplandecente e triunfa aos nossos olhos o da misericórdia que o da justiça. Então, eu inicio agradecendo a vocês por estarem conosco, dizendo que é uma satisfação que o jornal está de direito, nesse ano que se completa 15 anos de trabalho, e dizer que agora eu passo a palavra, então, para o presidente da Academia Brasileira de Direito, Roberto Vitor, que está diretamente do Ceará conosco, ele que é advogado, professor, autor de diversas obras, pela editora Pilares, Leude, e eu tenho a grata satisfação de poder compor com ele a primeira gestão dessa academia como segunda vice-presidente. Seja bem-vindo. Boa noite, Carmela. Quero dar aqui uma boa noite especial a todos, mas de forma muito efusiva, ao meu conterrâneo, professor Djalma Pinto, esse baluarte que nós temos aqui no Ceará, pessoa da qual eu devoto a maior admiração aqui em Terras Alencarinas. Carmelo, o assunto que eu escolhi falar, o conselho que eu posso dar ao ministro Luiz Sucs, presidente do Supremo Tribunal Federal, é sobre a educação. Nós temos que refletir uma coisa, a educação, ela é o alicerce de todas as outras conquistas sociais. Se nós não tivermos uma educação de qualidade, uma educação de base, nós não vamos poder ter índices bons na segurança pública, na saúde, na cidadania, ou em qualquer outra Ceará que necessite a pacificação social. Tem um ditado, Carmela, que diz o seguinte, quem planta tâmara, não colhe tâmara. A educação é mais ou menos assim. Por isso os governantes não investem em educação. Porque, em regra, o governante dentro do seu mandato não vai colher os frutos da educação em que ele investiu ali o orçamento. Mas nós temos que esquecer isso. E eu penso que o Supremo Tribunal Federal, como uma bússola norteadora do nosso judiciário, não pode seguir as mesmas diretrizes desses governantes. Processos como o do Fundeb, processos como o do ProUni, do passado, têm que ser vistos como uma lente de grande sensibilidade pelos magistrados ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, quem planta tâmara, de fato, não colhe tâmara. Mas vamos plantar educação, mesmo que essa educação não seja colhida por nós, mas será colhida pelas próximas gerações. O país vai se tornar mais sólido e mais forte se tiver uma educação alicerçada ali também muito forte. Então, o meu conselho, Carmelo, além da educação, é isso. É pensar que a educação é a profetisa do futuro. O que a educação disser hoje vai ser o amanhã. É a educação que pauta os caminhos de uma nação. Nenhuma educação, nenhuma nação do mundo prosperou e evoluiu se não tivesse uma educação de base, sem ter uma educação de base. Então, esse é o conselho que eu quero que chegue aos ouvidos, ao conhecimento do ministro Luiz Sucs e a todos os demais ministros daquela coluna da corte que foquem na educação e que olhem para a educação como uma pasta especial. Por fim, eu quero deixar aqui uma frase do Paulo Freire que eu gosto muito de usar nas minhas palestras e que é uma frase que eu acho que simboliza o que eu estou falando aqui sobre a educação. Carmela, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. As pessoas é que transformam o mundo. Então, salve Paulo Freire, salve a educação brasileira, e que vocês que estão sentados aí nessas 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal olhem para a educação como o grande pilar da sociedade brasileira. Boa noite a todos e o meu mais efusivo obrigado. Muito obrigada, então, professor Roberto Vitor Pereira, lá do Ceará, que é a presidente da Academia Brasileira de Direito, dando continuidade, então, a nossos conselhos de Dom Quixote e Administração da Justiça Brasileira. eu vou chamar Edilene Tomé da Mata, que fala sobre reflexões sobre os confins da justiça. Ele, que é natural de São Tomé e Príncipe, graduado em Direito, mestre em Direitos Humanos, intelectualidade e desenvolvimento e doutor em Direitos Humanos. Possui diversos trabalhos, atuando, inclusive, sobre condições sociais e jurídicas de imigrantes na Espanha. Muito boa noite, professor, obrigada por ter aceitado esse convite e a gente está aqui, então, com 19 integrantes aqui dessa live, dessa primeira edição e agradeço a todos que estão conosco. Com a palavra, então, todos os minutos. Eu que agradeço, Carmela. Eu gostaria de aproveitar para esses primeiros segundos para agradecer o convite da Carmela e do Marcelo para participar desse espaço e o tema que a gente vai conversar hoje, que tem a ver com os confins da justiça, como a Carmela comentou. Eu gostaria de compartilhar com vocês três pontos de vista na linha da metodologia que foi colocada, de provocação. A primeira é o fato de que muitas vezes a gente usa os conceitos da razoabilidade, da proporcionalidade, da legitimidade para dar valor à justiça e às práticas institucionais. Aquela frase maquiavélica que os fins justificam os meios. O Coquina Herrera Flores, que é o mestre da teoria crítica dos direitos humanos aqui em Sevilla, o falecido, mas que continua vivo, ele diria, nessa frase do Maquiavelo, ele diria e o que justificam os fins? Se os fins justificam os meios, a gente tem que se perguntar o que justificam os fins? E nessa reflexão sobre esses princípios modernos da razoabilidade, da proporcionalidade, da legitimidade, que dão valor ao contexto da justiça institucional e das práticas institucionais, a gente, é importante, eu acho que a gente tem em conta que essa parte da justiça institucional é só uma parte da fronteira que é legítima, que rege a forma de se comportar, a forma de vida, do lado oposto da sociedade. e esse lado oposto da sociedade, esse outro lado da fronteira, normalmente, é a periferia, é o contexto periférico. Esse outro lado da fronteira é importante, também, que a gente tem em conta. Esse debate que a gente permanentemente tem na sociologia, na ciência política, na antropologia, entre o centro e a periferia, que é importante a gente entender esse conceito. O que acontece, por exemplo, nas margens entre esse centro e periferia, entre essas práticas da justiça institucional e a periferia, e as práticas da periferia, o que acontece nas margens ou na ponte onde esses dois contextos se encontram? É importante perguntar. E, nesse contexto, acho que é importante entender a fronteira, nesse caso, no encontro entre esses dois passos, entender a fronteira como método de análise. Não somente uma fronteira como um espaço de travessia, de cruzamento, mas sim um espaço de tensão, um espaço de conflito. Nesse contexto, é onde se dão esse conflito, essa prática de tensão entre as práticas institucionais e as práticas, práticas da justiça institucional e as práticas da periferia. O convite que eu faria aqui para a gente como uma forma de provocação é o seguinte, é importante a gente analisar as práticas da justiça, não somente ou não desde as narrativas da modernidade que legitimam, justificam as práticas da justiça, nesse caso, que são feitas na sua maioria no contexto periférico, desde as práticas institucionais da justiça, mas sim analisar as tensões, os conflitos, as lutas que colocam em xeque essas práticas da justiça institucional, essas lutas, essas tensões, esses conflitos que normalmente vêm do contexto periférico e colocam em xeque a prática, por exemplo, da igualdade, da justiça institucional que normalmente, como a gente falou antes, são legítimas, são legitimadas, porque a gente só vê, a gente só analisa a realidade desde uma parte da fronteira, a gente não vê a outra parte da fronteira, daí é importante que eu faça esse convite para a gente como uma forma de provocação para continuar conversando e conseguir contribuir como a Camila comentou antes. Muito obrigado. Professor Edilene, muito obrigado por estar conosco, eu vou passar a palavra agora para o cearense Djalma Pinto, que é ex-procurador-geral do Estado do Ceará, autor do livro Distorções do Poder e vai falar sobre combate à corrupção, um conselho, então, sobre o combate da corrupção. Muito boa noite, professor. Boa noite, professora Carmela, boa noite, participante. Desculpa, desculpa, Djalma, desculpa, vou ter que, eu li o nome errado, nós temos uma grande mulher aqui para passar na frente, porque senão eu vou ter um problema, que ela tem um outro. uma honra para mim, uma honra para mim. Certo, então, me desculpe, eu estou lendo, estou com o meu papelzinho aqui, não posso deixar de fazer essa sequência, então, quero chamar uma pessoa muito especial, não que todos vocês não sejam, mas ela foi a segunda, a primeira mulher, e eu digo que ela é mãe também do jornal Estado de Direito, porque foi a primeira mulher a sair na capa do jornal, a segunda capa, então, a desembargadora aposentada, advogada Maria Berenice Dias, que está conosco, integra, uma das fundadoras do IBDFAN, autora de diversas obras, e ela vai falar rapidamente, porque ela tem um outro compromisso, sobre uma justiça sem venda nos olhos, então, voltamos ao Djalma, que está lá do Ceará, e a gente prossegue, pedindo desculpa, porque eu passei um nome aqui, eu estou com o dedinho do lado, assim, acompanhando, então, muito boa noite, muito boa noite, é uma honra para nós, Maria Berenice Dias, está conosco aqui? Vamos ver aqui, será que ela, agora ela, eu acho que ela, eu acho que ela não viu, ou ela botou, botou reduzido aqui, vamos ver se ela, se ela, se ela, agora sim, Maria Berenice Dias, muito obrigado por estar aqui conosco, só a Carmela consegue bolar um evento desse, Carmela, tu sempre foi fora da casinha, sempre tu vai além da moldura, e é isso que eu tenho, assim, esse profundo encanto por ti, e não podia deixar de participar, apesar desse espaço tão restrito que eu tenho, agradeço ao Djalma por entender dessa circunstância, e quando a Carmela lançou esse, que é um verdadeiro desafio para todos nós que vamos falar, o que dizer para o Supremo Tribunal Federal, o que colocar, o que dizer, o que nós, enquanto sociedade, esperamos da nossa justiça, da nossa justiça, da nossa guardiã da Constituição. Eu só quero fazer um pedido, senhores ministros, por favor, aquela imagem que tem na frente, a imagem da deusa Temes, ela com os olhos vendados, a justiça não pode ser cega, a justiça não é cega, a justiça precisa ter os olhos bem abertos para reconhecer e julgar a realidade da vida como ela é, com sensibilidade. Como disse Cervantes, que a Carmela acabou de referir, há que se, ao invés de aplicar, às vezes, a lei, aplicar a razão e o bom senso. Mas, principalmente, é indispensável julgar com coragem e dependência, principalmente quando nós não temos lei. E é nesta seara que vem se distinguindo a nossa Corte Suprema. Eu só gostaria muito que isso não se perdesse de vista, que, no momento em que se avizinha a mudança de um integrante da nossa Corte Maior, com a aposentadoria compulsória do ministro Celso de Mello, com a entrada de um outro ministro, a ser indicado pelo presidente da interrupção pública, algo que nos assusta a todos, porque ele fez uma promessa de que nomearia alguém terrivelmente evangélico, uma manifestação absolutamente inconstitucional, porque este não é o critério de escolha, não é o critério das convicções religiosas. O Supremo Tribunal Federal precisa julgar com a Constituição tendo as mãos. Ainda que o legislador infraconstitucional seja omitido, ou ainda que ele legisle contrário aos princípios consagrados pela Constituição, a Corte Suprema não pode se esquivar dessa sua extrema responsabilidade. Há toda uma trajetória de avanços, principalmente nos campos sociais, onde o Supremo tem mostrado esses avanços. O que eu temo é que, às vezes, a maioria tem uma escassa, ela é escassa a maioria. Eu só espero que continue esta justiça honrando este país. E que cada ministro, capitaneado pelo ministro Luiz Fux, que é magistrado de carreira, que se dê conta, que continue julgando e enxergando a vida e fazendo a justiça que todo cidadão merece, independente da sua cor, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, das suas condições econômicas, e simplesmente a justiça, a justiça que a Constituição promete, e que cabe a vossas excelências, aplicá-la de uma maneira atenta à realidade da nossa pobre sociedade brasileira, que está sofrendo tantos revéses, principalmente nesse momento. Era o que eu gostaria de... Essa mensagem que eu gostaria de reflexão, que eu gostaria de deixar aos ministros, e mais uma vez agradecer essa iniciativa fantástica, Camela. Obrigada. Eu agradeço, então, Maria Berenice Dias, aqui do Rio Grande do Sul, para o mundo, para os ministros, para os pesquisadores, porque é uma mensagem que a gente precisa passar para aqueles também que não estão só lá no Supremo, mas também os pesquisadores, a sociedade, de uma maneira geral, que devemos participar dessa gestão pública. Então, eu vou dar continuidade, mandando um grande beijo, eu sei que você vai ter um outro compromisso, não vai poder ficar, e pedindo a compreensão de todos que estão assistindo, de que alguns não vão poder estar conosco, mas vocês não fiquem chateados que eles, na verdade, estão sempre conosco, talvez não sempre virtualmente, mas sempre que o jornal Estado de Direito pede uma participação e uma participação tão significativa como hoje, aqui nós temos desses 19 convidados, os quais eu agradeço. Então, vou passar a palavra para o Djalma Pinto, agora, diretamente do Estado do Ceará, ex-procurador-geral do Estado, e ele é o autor do livro Distorções do Poder, e também autor, coautor do livro, junto com a Maria Berenice Dias e outros convidados do livro Samba no Pé e Direito na Cabeça. O que nós precisamos, então, de deixar de conselho em relação ao combate à corrupção? Djalma, boa noite. Boa noite, Carmela. Quero saudar a todos, em nome da desembargadora Maria Berenice. O grande problema de países subdesenvolvidos é a falta de eficácia do combate à corrupção. A nossa Constituição, nos artigos 5º, inciso 73, artigo 15, inciso 5º, artigo 37, artigo... parágrafo 4º do artigo 37, artigo 85, inciso 5º, exige a Constituição combate efetivo à corrupção, exigindo probidade, respeito à moralidade. Como combater, então, a corrupção? De duas maneiras. Pela educação para a cidadania a partir da primeira infância e pela efetiva aplicação da sanção aos infratores, sejam eles do porte de grandes agentes políticos ou de agentes econômicos. O Supremo Tribunal Federal poderia dar uma grande contribuição à sociedade nesse tema, colocando em pauta, dando prioridade aos processos, ao julgamento dos processos em que são denunciados agentes políticos. A prescrição, a ausência de punição, a extinção do processo por prescrição desses agentes políticos, transmite à sociedade uma sensação de impunidade, estimulando a violência nas periferias a partir da invocação, da isonomia na impunidade. E o povo brasileiro espera do ministro Fuxi, no comando da Suprema Corte, esse combate efetivo prometido no seu discurso de posse. E há uma confiança muito grande da sociedade, porque o ministro Fuxi, como todos sabem, ele iria sair do Brasil logo após a conclusão do seu curso de direito. iria exercer um grande cargo na empresa privada no exterior. Por sugestão do seu pai, ele foi convencido a ficar no Brasil para retribuir tudo o que o Brasil fez por sua família pela escola pública de qualidade que o propiciou. E ele, então, assumiu um compromisso com o seu pai. E agora, revigorou esse compromisso perante a sociedade brasileira de que combaterá a corrupção. Com isso, nós teremos, enfim, a sociedade justa, livre e solidária, sonhada pela Constituição. Muito obrigado, Carmela, por essa oportunidade de dar essa sugestão que vai trazer realmente a grande prosperidade para o povo brasileiro. Muito obrigado. Eu agradeço, Djalma, eu tenho muito orgulho de todos vocês e para mim é uma satisfação poder levar a voz de vocês para eles e para tantas outras pessoas que precisam também dessa informação e de uma conscientização, uma consciência crítica a partir de um pensamento crítico. Vou chamar agora diretamente de São Paulo Dora Martins, que é uma pessoa que eu admiro muito. Ela, fora dos bastidores, ela é uma grande fotógrafa que eu admiro, mas ela é juíza da Vara da Infância, se aposentou, se não me engano, recentemente, integra a Associação de Juízes para a Democracia, articulista do jornal Estar de Direito. Boa noite, muito obrigada por estar aqui. Ela vai falar sobre medidas socioeducativas e punição. Com a palavra. Boa noite a todas e todos. O grande prazer estar aqui com esse convite da Carmela, que realmente tem uma criatividade incrível, né, Carmela? Parabéns pela grande ideia. Depois eu achei que não ia funcionar, mas olha que maravilha que está acontecendo. Então, eu queria dizer que eu fui juíza durante 30 anos, a maior parte do tempo eu dediquei minha infância, gosto muito desse tema, e achei que tinha que falar sobre as medidas socioeducativas e internação. Mas cinco minutos é pouco, né, mas eu trouxe duas histórias para vocês que eu achei que dar voz para dois adolescentes que eu conheci talvez seja um jeito de explicar o que eu quero dizer, o que eu sinto em relação a isso. Então, eu lhes conto a história do Felipe que viveu a vida inteira num abrigo e era um cara amoroso, um menino bonito, negro, de cabelo lindo, adorava a cabeleira dele. Ele era uma criança, um jovem bastante amoroso, bastante normal, né, no que nós queremos enquadrar. E aos 14, 15 anos, como todo adolescente, como ele é um ser humano em fase de transformação, ele pirou, né, como se diz, começou a aprontar e acabou saindo do abrigo de uma forma de fuga. Quando encontrar, ele estava na rua já com um grande amor dele, uma namorada que, por azar, ela drogadita. E Felipe segurou a onda um tempinho, não se drogou, não entrou no tráfico, até que a menina ficou grávida. Ele volta para o abrigo e pede ajuda porque ele não queria que esse filho tivesse o destino dele. Foi bastante dramático esse momento porque Deus se apoia a Felipe e ele não conseguiu se organizar psiquicamente. e acabou caindo no tráfico. E do tráfico ele foi internado, como só ia acontecer. E quando encontramos Felipe, ele estava careca, né, ele havia passado por uma experiência de viver algemado por algumas horas. E Felipe, então, nunca mais foi o mesmo. O segundo adolescente que surgiu nessa história é Maria Alice, que tinha 16 anos e duas sobrancelhas arrancadas com, acertadas com navalha. isso dava para ela um aspecto de uma mulher já vivida. E ela tinha só 16 anos e oito meses, mais ou menos, e em cada braço dela tinha o nome de um filho. E a fala dela era o seguinte, tia, essa pena está muito grande, tia. Faz dois anos que eu estou aqui dentro, quando que eu vou sair? E faz um ano que ninguém traz meus filhos para eu ver. Por que que não trazem meu filho para eu ver? Então, essas falas reproduzem milhares milhares de adolescentes que estão subordinados ao Estado na famosa chamada importante medida socioeducativa de internação, que é o grau extremo. E se é para dar o recado para alguém, eu só vou lembrar que antes do ECA a gente vivia uma realidade tão complicada, tão triste, não é? Que era o paradigma do tal do adolescente, o paradigma do... perdi agora aqui, esqueci, do menor em estado de irregular, de situação irregular. Então, a situação irregular antes do ECA, quem era que estava em situação irregular? A criança abandonada, a criança que trabalhava desde pequenino e a criança pobre. A criança que estava na escola, a criança que estava com a família, na comunidade, ela não era alcançada pelo paradigma da situação irregular. A grande sacada do ECA foi o quê? Trazer para outro paradigma. Vamos agora considerar o paradigma do sujeito de direito criança e adolescente da proteção integral. Qualquer e toda criança e adolescente está sob o paradigma da proteção integral. E a gente não pode se esquecer que o adolescente que pratica um ato infracional continua sob a égide da proteção integral e da proteção também especial. Nós não podemos, nós que trabalhamos na área, juízes, defensores, cura conselheiros, não podemos esquecer que o adolescente, mesmo que infracionando, continua sobre a égide do paradigma da proteção integral e especial, no caso. E é muito interessante que tem um grande, um grande homem, Antônio Carlos Gomes da Costa, lembra? Que surgiu nesses 30 anos, nós estamos nos 30 anos do ECA, surgiu um outro paradigma, que é o paradigma da ambiguidade. Um minuto. Falta um minuto? Dá aquele jeitinho de dizer o seguinte, eu sou a favor do ECA, eu gosto do ECA, eu acho que o ECA está correto, mas eu dou um jeitinho de modificar o ECA, vamos flexibilizar o ECA. Então, é aquela, nós temos que fugir desse paradigma perigoso, de achar que ele pode ser flexibilizado, alterado e mudado, por conta da nossa compreensão e de um espírito, na verdade, menorista e de situação irregular. Então, o STF até fez agora uma decisão recente para dizer o óbvio, para chover no molhado, infelizmente, maravilhoso que ele tenha feito isso, disse, gente, não pode colocar mais adolescente do que vaga, não dá como colocar 110%, 120% numa comunidade de adolescentes dentro de uma internação. Quer dizer, triste Brasil que o STF tem que vir dizer isso para nós, não é? Mas, então, que fique essa lembrança e o mesmo Antônio Gomes da Costa dizia uma coisa muito bonita, nós sempre temos que olhar para os adolescentes, infratores ou não, como seres com uma necessidade imperiosa de ser compreendido e ser aceito. É algo que todo mundo quer. Beijo, obrigada. Beijo, Dória. Muito obrigada. Direto de São Paulo, eu vou chamar agora o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, que é professor livre docente pela Universidade de Coimbra, depois ele pode me corrigir, fez a livre docência pela Universidade de Coimbra, ele é professor titular na PUC de São Paulo, autor de diversas obras, o mais recente é o erro de Kelsey, depois ele me corrige também se eu tiver porque eu estou fazendo isso de cabeça, como 15 anos de quase de convivência que a gente tenha de longa data, seja muito bem-vindo, ele vai abordar o tema sonhemos um sonho impossível, com a palavra, professor. Boa noite, Carmela, boa noite a todos, a todas e a todes, o que menos importa aqui são os currículos de qualquer pessoa que aqui passam, porque nós sabemos que carregar dentro do nosso currículo uma amizade com a Carmela nos faz uma pessoa melhor, nos faz uma pessoa diferente. que a gente contraia o nosso passado, expanda o nosso presente para que a gente consiga ter um futuro melhor. Nós estamos aqui essa noite para falar do nosso futuro, o futuro de um Brasil, o futuro de um Brasil que acredita na impunidade, mas que tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, o futuro de um Brasil que não se declara racista, mas 97% da população o é, o futuro de um Brasil que acredita que o STF é um instrumento de vingança e não de justiça, o futuro de um Brasil. Um futuro de um Brasil que pode ser pensado a partir da lente de Don Quixote de La Mancha, Miguel de Cervantes. E no Brasil, Chico Buarque musicou uma letra que Maria Bethânia canta com uma maestria ímpar e eu peço licença para que esse encontro seja um encontro da ética com estética e nós possamos relembrar a letra dessa canção chamada Sonho Impossível que diz sonhar mas um sonho impossível lutar quando é fácil ceder vencer o inimigo invencível negar quando a regra é vender sofrer a tortura implacável romper a incabível prisão voar num limite improvável tocar o inacessível chão é minha lei é minha questão virar esse mundo cravar esse chão não me importa saber se é terrível demais quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz amanhã se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão vou saber que valeu delirar e morrer de paixão e assim seja lá como for vai ter fim a infinita aflição e o mundo vai ver uma flor brotar do impulso e ver o chão essa música que Chico Buarque faz e que Maria Bethânia canta com um amor um calor uma maestria daqueles que são poucos gênios da música popular brasileira pode nos revelar caminhos que o STF pode pensar caminhos que o STF pode seguir e o STF que é muito afeto a citar letras de música que é muito afeto a querer buscar aderência social com a estética que lembre-se que nós temos um sonho no nosso país um sonho conquistado talvez de forma textual em muitos elementos na Constituição de 88 mas nós temos outro sonho o de concretizar muitos desses direitos que são aqui ventilados no encontro dessa noite o sonho de fazer a Constituição ser seguida e esse sonho tem a sua casa a casa se chama Supremo Tribunal Federal portanto o conselho que se estende ao presidente e a todos os outros ministros é que se lembrem desse sonho e amem esse sonho não sejam apaixonados por esse sonho porque há uma clara distinção entre amor e paixão o amor é algo organizado e perene a paixão deriva do grego de patos que dá origem a patologia e consiste em uma doença portanto não sejam apaixonados pela Constituição amem a Constituição e lembrem-se que ela foi pautada no Estado Social Democrático de Direito e pode parecer até poeril e uma fala ligada muito mais aos alunos de primeiro ano de uma faculdade mas nós precisamos lembrar que o nosso ponto de contato com o Direito é também aquilo que nos motiva a procurar o Direito que é também a concepção de justo portanto o meu conselho de Dom Quixote a esse Supremo Tribunal Federal é que lute por essa justiça é que lute pela Constituição e ame o Estado Social Democrático de Direito meus cumprimentos a todos a todas e a todos que aqui estão nessa sala magnífica criada pela Carmela a minha querida amiga Carmela e também a todos a todas e a todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais apontadas pelo Jornal Estado de Direito muito obrigado e uma boa noite obrigada professora Álvaro eu sou muito agradecida a todos vocês e tenho a honra de tê-los né no meu no meu coração na minha admiração e com certeza essas palavras não só motivarão a eles mas motivarão a todos aqueles que lutam por um direito vivo um direito orgânico eu quero passar a palavra para a professora doutora em direito pela Unicinos e que ela vai ter que me corrigir porque eu não perguntei para ela como é que é a pronúncia a professora Thaís Chiochete depois ela corrige ela é professora adjunta da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná e o tema que ela propôs é o direito ao aborto e a ADPF442 muito boa noite professora Thaís aqui quero cumprimentá-la assim como eu é mãe agora sua primeira sua primeira primeira experiência minha já a segunda boa noite boa noite boa noite Carmela me ouvem bem então tá eu agradeço o convite fiquei muito feliz surpresa nesse desafio aqui meu particular de tentar compatibilizar a maternidade com essa intervenção e realmente como já fazendo cor já mencionaram a capacidade de sempre da Carmela de não só ter ideias mas executar essas ideias em tempo recorde então indo direto ao ponto o meu conselho para o STF se ele pudesse me ouvir um convite vamos mudar a cor do mapa mundial do aborto vamos mudar a cor do mapa mundial do aborto porque se a gente for olhar o mapa mundial se todos imaginaram o mapa mundial a gente vai ter uma realidade muito clara do ponto de vista das cores a área norte desse mapa em geral vem com os países coloridos pelo verde ou azul e a região sul desse mapa do hemisfério sul em geral vem colorido de cores vermelhas rosa por que isso? porque em geral os países do norte são países que descriminalizaram o aborto especialmente a partir da década de 70 do século passado e os países do sul estão em vermelho porque são países que em geral continuam criminalizando de maneira genérica o aborto e não observando digamos assim as orientações de organismos internacionais então a gente tem sobre esse tema do aborto do estatuto jurídico da vida um STF que tem se pronunciado sobre esse tema tem se pronunciado de maneira vanguardista tem se pronunciado de maneira protagonista tem se pronunciado de maneira muitas vezes contra majoritária então nesse sentido parabenizar essa atuação da STF seja lá pela DI 3510 em 2008 quando discutiu a lei de biossegurança e autorizou pesquisa com célula astroal para o Brasil já se manifestando sobre o estatuto do embrião depois com a DPF 54 em 2008 em 2012 com a primeira audiência pública bastante preeminente depois de 2008 com a lei de biossegurança o HC que falou então o ministro Barroso menciona que a criminalização do aborto é incompatível com direitos fundamentais é incompatível com direitos fundamentais de mulheres e a sua autonomia corporal aos seus direitos sexuais reprodutivos então nessa linha de raciocínio nesses sinais que o STF já vem dando a gente tem hoje a DPF 442 que visa justamente a descriminalização do aborto então o convite feito ao STF é no sentido de pautar de fato essa DPF 442 e se manifestar acerca desse tema olhando observando as lições aqui dos países europeus e dos países de países como os Estados Unidos que demonstraram que é possível sim a compatibilização do direito à vida do feto com o direito à autonomia corporal direitos sexuais e reprodutivos da gestante ou da mulher de que maneira é isso? porque nenhum direito fundamental é absoluto nem o direito à vida é um direito absoluto então é possível sim equilibrar esses direitos não necessariamente autorizando indiscriminadamente a interrupção voluntária da gestação o aborto mas algumas hipóteses que condicionem o exercício desse direito porque a criminalização genérica do aborto ela gera impactos imediatos diretos sobre o acesso ao aborto legal isso é muito prejudicial ao número imenso expressivo de mulheres dizer que é contra o aborto é a favor da vida é uma falácia dizer que o direito à vida e o direito à vida do fé o direito das mulheres é incompatível é uma outra falácia observando então as experiências estrangeiras nesse sentido é possível sim compatibilizar os direitos e garantir que cada pessoa tome a decisão que entender mais adequada e garantir então esse equilíbrio entre os direitos fundamentais aqui no Brasil professora Thais agora me corrija qual é que se pronuncia? isso é de menos Carmela esquioquete xixete eu aceito xixete então muito obrigada professora Thais você está no Paraná agora está no Paraná excelente experiência maternal que muda completamente as nossas vidas e eu quero então passar a palavra apresentar Júlio Antônio Lopes que é meu confrade meu colega de Academia Brasileira de Direito natural de Manaus Amazonas advogado ele é fundador e vice-presidente da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas membro do Conselho Consultivo da Academia Brasileira de Direito não vou ler todas as academias que ele integra mas eu vou dizer uma questão importante que ele é membro da confraria Dom Quixote então eu acredito que foi por isso que o presidente Roberto Vitor da Academia Brasileira disse que eu tinha que te convidar especialmente porque já que estamos aqui para dar conselhos a partir da sensibilização dessa literatura eu dou as boas-vindas ele que vai falar sobre a judicialização da política e a politização da justiça muito boa noite só abrir o microfone professor Júlio o microfone está desligado agora sim muito boa noite boa noite boa noite em primeiro lugar eu quero agradecer ao querido amigo presidente da ABD professor Roberto Vitor é a você Carmela pelo convite é uma honra muito grande estar participando desse evento grandioso de difícil organização viu meus parabéns e parabéns aos que me antecederam que vão suceder também que é um evento realmente que vai fazer história no nosso país bem eu vou cuidar aqui de um assunto sobre duas facetas sobre a de um lado os políticos e de outros magistrados a judicialização da política e a politização da justiça a constituinte foi o último milagre político produzido pelo parlamento brasileiro os homens que divergiam eles tinham suas diferenças eles resolviam tudo nas discussões em plenário no voto não passava era difícil eu lembro disso não passava pela cabeça de ninguém recorrer por qualquer questão pelo Supremo Tribunal Federal para que interviesse e dissesse o que tinha que ser feito o parlamento que é por origem o poder mais legítimo que existe porque todo formado por representantes do povo não abdicava da sua natureza e de suas atribuições ganhou ganhou perdeu perdeu era do jogo aliás é do jogo quando a política é exercitada com P maiúsculo hoje infelizmente tudo mudou mudaram os homens mudaram os tempos os homens que fazem crítica em número esmagador apequenaram-se eles constituem na minha opinião a pior safra da nossa história e essa turma que abdica da sua missão conquistada pelo voto que reclama do protagonismo do judiciário acontece que esse protagonismo ele é o resultado colateral da incapacidade ou da má fé dos derrotados na seara política de assimilarem a derrota e de reagir como era de esperar pelas vias políticas ou seja eles perderam no jogo e querem ganhar no tapetão mas o judiciário em especial a sua cúpula deveria também ter uma atuação morigerada e interferir menos nos outros poderes o magistrado por exemplo não pode ficar dando entrevista sobre processos que preside nos quais atua que pode vir atuar porque dessa forma ele viola a máxima segundo a qual o juiz só fala nos autos e contamina acaba por contaminar suas decisões com a mácula do pré-julgamento ou da falta de parcialidade antigamente eu lembro disso também em tempo que não vai longe quando sofriamos uma injustiça ouvirmos alguém sofrer uma injustiça nós tínhamos certeza de que o STF daria a última e a mais sábia palavra hoje porém não apenas o STF mas outras coisas superiores nos surpreendem volta e meia com decisões discapantes em torno do mesmo assunto fazendo de uma outra máxima segurança jurídica um enunciado sem valor o que vem acontecendo é que o judiciário está sendo chamado para encontrar saídas jurídicas a questões políticas e isso nunca vai dar certo a solução amigos eu penso que um bom começo seria que cada um dos poderes voltasse a atuar de acordo com a sua destinação e que a política não entrasse nos tribunais e que estes não se deixassem contaminar pela política pois não custa lembrar aquela missão do Franzo Arguizó que alertava quando a política penetra nos recintos dos tribunais a justiça se retira por alguma outra porta e como se tem retirado no Brasil por fim dos poderes da república o judiciário é o único que não tem mandato direto do povo e ele não pode portanto cair na armadilha dos maus políticos e nem se politizar porquanto a politização seria o seu fim esse é o meu recado e minha mensagem aos nossos ministros muito obrigado muito obrigado é uma honra viu Júlio te ter aqui conosco e para nós uma grande satisfação essa pluralidade de vozes que estão aqui presente e agora a professora que foi já diretora da FEMARGS foi minha professora Valdete Souto Severo que hoje preside então a Associação de Juízes para a Democracia autora de diversos livros e acho que um especial não me recordo se mais tem é o Direito como Resistência eu acho que é esse mas depois ela pode me corrigir e ela vai falar sobre Direitos Sociais e Democracia muito obrigada por estar aqui professora Obrigada Carmela boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo é um prazer participar dessa tua iniciativa tão importante e é um prazer sempre dividir espaço com pessoas que acreditam na utopia como algo possível de ser perseguido e é isso que a gente está fazendo aqui quando a gente resolve reunir juristas de viéses tão diferentes para tentar dar um recado aquilo que a gente espera de uma instituição como a STF nós estamos acreditando de certo modo na utopia de um mundo melhor e eu escolhi Carmela falar de democracia e direitos sociais porque na verdade me parece que há uma necessidade urgente da gente discutir inclusive com o poder judiciário os órgãos de cúpula do poder judiciário o fato de que não há democracia sem efetividade dos direitos sociais e não estou nem falando de uma democracia transformadora estou falando inclusive de uma democracia inscrita na ordem liberal e nesse sentido é muito importante a gente entender que no Brasil nós tivemos com a Constituição de 88 eu vi que o Rafa vai depois falar sobre o valor social do trabalho nós tivemos um pacto social estabelecido em 88 na verdade nós nos comprometemos a realmente construir uma sociedade democrática e isso não é pouco nós colocamos lá quais valores deveriam orientar o nosso convívio social nos primeiros artigos da Constituição e trouxemos os direitos sociais para o título dois dos direitos e garantias fundamentais só que esses direitos sociais Carmela nunca foram totalmente respeitados na minha área de atuação que é o direito do trabalho por exemplo existem vários dispositivos lá do artigo 7 que nunca saíram do papel e o exemplo mais eloquente é o do inciso 1 do artigo 7 que garante um direito fundamental à relação de emprego e vejam quantidade de trabalhadoras e trabalhadores que hoje exercem trabalho por conta alheia trabalho subordinado e não tem direito ao vínculo por uma questão de déficit de compreensão democrática do que significa esse direito fundamental como é o caso das cabeleireiras dos entregadores das manicures das diaristas nós não conseguimos efetivar a proteção contra a despedida que está nesse inciso 1 o adicional de penosidade e tantos outros direitos lá previstos ou seja há uma democracia proposta na constituição de 88 que em realidade nunca saiu do papel e a atuação do poder judiciário quando é chamado a tratar de questões sociais em especial de questões trabalhistas é fundamental para que essa ordem constitucional se efetive uma ordem constitucional que é bom que se diga que tem falhas que é limitada que não é transformadora como nós deveríamos aqui estar perseguindo não nos coloca numa situação de uma sociedade menos desigual efetivamente produtora de distribuição de riqueza e que impeça desigualdades do nível que nós temos num país como o Brasil mas é sim uma ordem constitucional de importância fundamental no que tange aos direitos sociais e que reconhece que os direitos sociais são caminho para que se possa viver bem para que possa valer a pena viver em sociedade e portanto o apelo que eu faço ou o meu conselho de Dom Quixote para o STF é que olhe com carinho para os direitos sociais em especial para os direitos trabalhistas veja por exemplo que nós temos lá uma ação direta de constitucionalidade como a DI 1625 proposta na década de 90 e que até hoje não foi julgada e que alguns direitos que estão lá no artigo 7 8º 9º como direito de greve não estão por acaso no fundamento da república e precisam ser honrados e respeitados inclusive por aquele órgão que é responsável por fazer valer a ordem constitucional que é o STF então Carmela o recado que eu quero deixar é justamente de que não há democracia possível sem respeito e efetividade aos direitos sociais sobretudo numa sociedade como a nossa de trabalho obrigatório em que o trabalho acaba se constituindo no meio para conseguir os bens materiais necessários à sobrevivência e numa realidade em que não é possível falar em dignidade ou em vida digna para as pessoas que moram na rua que não tem alimentação adequada que não tem acesso à saúde ou que não tem trabalho decente eu agradeço muito a oportunidade de ter participado desse encontro com tanta gente querida vários inclusive membros e membros da AJD da Associação Juízes para a Democracia e te parabenizar pela iniciativa e dizer que é isso a gente tem que continuar acreditando tal como o Dom Quixote que o mundo melhor é possível e acreditar que as nossas vozes serão ouvidas a professora Valdete Souto Severo que eu não mencionei a juíza do trabalho aqui em Porto Alegre muito obrigada por estar aqui conosco eu vou passar a palavra então para o juízo do trabalho que também é professor é escritor está fazendo um livro agora que depois que foge um pouquinho do direito mas fala de um cotidiano que ele também vivencia que é o Rafael da Silva Marques ele que vai falar sobre o valor social do trabalho e também integra a Associação de Juízes para a Democracia muito boa noite Rafael boa noite Carmela boa noite a todos essa oportunidade o teu talento faz com que estejamos todos aqui o interessante de um evento como esse o interessante de participar desse tipo de evento é que no meu caso eu falo por mim muitas vezes a gente chega numa fase que a gente está embaixo e tu vem e faz um convite desses e a energia toda se renova a vontade de mudar a vontade de participar a vontade de continuar lutando a vontade de continuar amando ela renasce como se fosse assim uma fênix falo de mim mas talvez alguém alguém se aplique nesse discurso lembro que eu e Valdete já conversamos várias vezes sim sobre a questão discutimos muito sobre a questão do artigo 7 inciso 1 relação de emprego protegida contra despedida arbitrária sem justa causa como uma forma de democracia como uma forma de garantia de direitos como uma forma de evolução do direito do trabalho não só do direito do trabalho mas da democracia quem tem emprego garantido quem tem renda garantida reivindica mais luta mais evolui mais estuda mais e isso a gente já discutiu muito a respeito da democracia sobre isso mas meu tema não é esse eu começo falando do que a Val falou ali a respeito da democracia e a respeito do valor social do trabalho que ela referiu o que seria o meu tema o que eu trago aqui não é nada além do que se prevê num estado liberal num estado liberal enfim num estado capitalista nós temos uma constituição que fala no artigo 7 no artigo 1º inciso 4 são de fundamentos da República Federativa do Brasil o valor social do trabalho e da ordem econômica o meu pedido aos ministros temos agora para julgar uma DI número 58 o trabalho ele não é um elemento meramente econômico existe um conceito econômico de trabalho mas o trabalho transcende ao elemento econômico ela é um elemento de existência humana de vida humana de integração humana de reprodução das demandas das necessidades isso que é o trabalho tanto que a Constituição prevê um pouco mais adiante que a ordem econômica é fundamento da ordem econômica e da ordem social o trabalho o valor social do trabalho o que eu peço aos ministros o meu recado para eles é o seguinte não abandonem os conceitos de trabalho o trabalho é um elemento de existência humana ele transcende a questão do meramente econômico como a gente está ultimamente vendo que o STF está decidindo como decidiu a DI número 63 63 puxando mais pela questão do econômico do que pela questão do social da questão da integração da questão das reproduções das demandas e da existência humana trabalho ele é o elemento central da ordem capitalista sim mas ele transcende o elemento econômico ele passa e por isso que temos no artigo 6 no artigo 7 no artigo 9 em outros tantos artigos a referência ao trabalho humano o que o STF no meu ponto de vista pode fazer é concretizar é julgar a DI que fala da garantia do emprego é garantir agora dignidade aos trabalhadores que não tiveram seu salário pago sua insalubridade paga suas analisências pagas no momento oportuno que tem uma retribuição justa pela espera quando do julgamento que passaram 3, 4, 5 temos processos 10 anos esperando decisão e as pessoas não vão receber o justo que não foi pago no momento porque o STF tem que decidir qual tipo de correção em juros vai se aplicar que se lembrem disso que o trabalho transcende o trabalho é um elemento quando a pessoa trabalha ela aliena a existência dela a vida dela o amor dela os momentos bons dela ela deixa ali para estar lá produzindo riqueza para outra e isso o STF tem que sim considerar quando julgar um processo que envolve direito do trabalho e quando julgar um processo que envolve juros de correção monetária fruto de um direito não adimplido no momento oportuno o meu recado que eu deixo é esse valor social do trabalho na ordem econômica os pactos constitucionais o pacto que nós fizemos quando eu acho que foi o Júlio que falou quando fizemos uma constituição pacto comunicativo constitucional de formação da norma ele nos autoriza sim fazer essa interpretação de proteção do trabalho muito além do econômico porque os debates comunicativos da época da formação da constituição eles envolveram elementos muito além do econômico e é isso que eu peço aos ministros se eles pudessem me ouvir eu diria pra eles o trabalho não é só um alimento econômico é um alimento muito além do econômico um alimento de existência humana obrigado e é um prazer um prazer reencontrar a Valdete reencontrar a Bridget reencontrar a Tia Carmela e outros tantos colegas muito obrigado e boa noite eu agradeço o professor Rafael juiz do trabalho em Caxias do Sul e um articulista também do jornal Estado de Direito e serão ouvidos estamos fazendo porque queremos ser ouvidos é o princípio da participação cidadana defesa da constituição estamos falando aqui de temas constitucionais e temas que são importantes de serem orgânicos vivenciados então queremos uma constituição fora não só no papel como já disse aí acho que foi o Júlio que falou e para dar continuidade então Brígida Joaquina Charão Barcelos ela que é magistrada ingrescou em 1994 na magistratura e assumiu como desembargadora no Tribunal Regional da Quarta Região em 2014 se não me engano me corrija a memória está responsável pela área do trabalho enfim desenvolver práticas em relação ao combate ao trabalho infantil fiscalizando fazendo palestras muito boa noite obrigada por estar aqui o tema que ela vai abordar é o combate à exploração do trabalho infantil obrigada boa noite a todos boa noite é um prazer estar aqui então boa companhia quantas celebridades me honra estar aqui nesse espaço essa ideia é brilhante mesmo como disse o Rafael da Carmela também ando um pouco desanimada porque eu acho que todos nós com todo esse momento difícil que estamos vivendo da pandemia isolamento uma série de coisas aumento enorme da pobreza novamente estamos retrocedendo assim muito na questão da cidadania do acesso à cidadania então muito me honra estar aqui com vocês estou bem feliz e o que eu escolhi para falar porque é um assunto que eu vejo que se fala pouco parece que as pessoas têm um pudor ou tipo aquela história de esconder uma sujeira embaixo do tapete que é sobre o trabalho infantil sim e eu atualmente estou gestora gestora regional do comitê de combate ao trabalho infantil e isso eu sempre gostei dessa temática até já trabalhei com a Carmela também como voluntária ajudando aí as escolas que estão sucateadas e essa é uma temática que me me custa caro me custa caro então eu vejo assim que se pouco se fala nisso e pelo contrário o que se fala o que se falou há pouco tempo é que é melhor trabalhar do que roubar mas isso é uma falácia não é melhor não trabalhar as crianças têm que ter a sua infância elas têm ter direito a gozar a sua infância elas têm direito a estar na escola elas têm que ter esse exercício para poder exercer futuramente a sua cidadania ter essas consciências e não delinquir como a gente viu aqui há pouco aquela juíza que já está aposentada que falou sobre o ECA e eu acho o ECA maravilhoso e falou sobre as questões dos apenados dos menores infratores então assim nós temos que proteger então o meu conselho que chotesco e foi uma grande obra que eu ganhei de presente do meu pai que está autografada por ele dizendo que eu era uma adolescente que estava crescendo e que iria mudar o mundo isso é muito lindo realmente as utopias quando a gente luta por elas a gente luta até o fim sempre acreditando que é possível fazer um mundo melhor é possível que a gente construa uma nação melhor então o conselho que eu dou é que combatam a exploração do trabalho infantil não aceitem essa falácia de que trabalhar uma criança uma criança de cinco tem crianças de cinco anos que estão trabalhando crianças que trabalham que morrem trabalhando crianças que trabalham com substâncias tóxicas então assim nós temos que proteger a nossa infância temos que proteger o futuro desse país nós temos que crescer com grandiosidade e só nós só vamos ser uma nação grande se nós tivermos essas crianças com cidadania com direito à escola com direito à aprendizagem com direito a ter uma infância digna então assim não diga não diga não e assim o que eu tenho aqui de números é estrondoso a gente começa a ler a própria IT a OIT fala que o trabalho infantil é aquele que priva as crianças da sua infância da sua potencialidade da sua dignidade tá e também é uma forma prejudicial no desenvolvimento físico e mental das crianças nós temos uma uma 76,3% de grupos de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos são vítimas de trabalho infantil 76%, gente isso é alarmante é muito 49% das crianças vivem no Brasil em estado de extrema pobreza as crianças vão para a escola para comer elas vão para a escola porque a única alimentação que elas têm ao dia é a merenda escolar o que é fornecido pela escola então assim com a pandemia muitas crianças né ficaram privadas também dessa alimentação muitos pais estão utilizando essas crianças para trazer renda para suas casas por isso que acho que temos que ter uma renda mínima mesmo nesse país que é um país de extrema pobreza então eu eu enfatizo aqui o minha luta né que nós digamos não ao trabalho infantil não vamos jamais defender essa bandeira vamos pelo contrário salvar as nossas crianças vamos propiciar que as nossas crianças tenham essa infância digna porque só assim teremos cidadãos íntegros só assim teremos uma nação melhor só assim podemos construir uma nação justa e humana então esse que é o meu conselho para o Supremo Tribunal Federal que olhe para esse nosso problema seríssimo que é o trabalho infantil muito obrigada Carlinhos beijo para todos obrigada desembargadora Brigida que também tive a honra de ser aluna estudar com o saber dela aprender um pouco com a experiência pela Fê Margues que onde eu pude fazer a especialização vou dar seguimento então ao Diego Mendes Souza convidado ele que é poeta escritor integra também a Academia Brasileira de Direito e que traz o tema garantia da preservação das culturas tradicionais Diego muito boa noite me recorda por favor o estado que tu está se a Roraima ou não qual seria? Boa noite Carmelo o estado que eu estou é o Acre o estado do Acre saudações aos nossos espectadores e a todos os expositores deste importante evento meus agradecimentos à jurista doutora Carmela Gruner e ao doutor Roberto Vito Pereira Ribeiro presidente da Academia Brasileira de Direito meus confragues pelo especial convite e quero manifestar aplausos aos idealizadores pela escolha do brilhante tema Conselhos de Dom Quixote à Administração da Justiça Brasileira é instigado pela provocação temática expresso meu pensamento crítico reflexivo sobre a garantia da preservação das culturas tradicionais a pertinência do meu pensamento se ampara na participação cidadã na defesa da Constituição Federal e da democracia brasileira de maneira sensível com estímulo e convicção a garantia da preservação das culturas tradicionais perpassa sobretudo pela garantia da dignidade da pessoa humana as culturas tradicionais temporalicesse o resgate das práticas ancestrais essas tradições estão intimamente ligadas à preservação do meio ambiente meu pensamento assim se eleva como se expressava literariamente a figura hilariante e bem-humorada de Dom Quixote de Miguel de Cervantes porque ao lado do risível e nas palestras da memória no discurso de Dom Quixote há os ideais da justiça e da dignidade do ser humano há também a luta pelos direitos da mulher e o respeito à mulher idealizada e mortalizada em Ducinéia a sua amada Dom Quixote era um homem sério e comprometido com as lutas pelas coisas corretas justas pelo belo inclusive meu conselho ao Supremo Tribunal Federal é uma crença aos ideais da humanidade o Brasil é um gigante e há os seus moinhos de vento o Brasil não pode ser a triste figura o Brasil tem potencial para ser o próprio cavaleiro de Alamancha claro que reflito de maneira metafórica a fragilidade das causas dos indígenas por exemplo ganha relevo em nossa sociedade é fundamental que as culturas humanas sejam preservadas essa garantia é a ver as incertezas a equívocos a negligência a insegurança a precariedade a cultura é o liame mais íntimo e constitutivo da identidade da história de um povo em um país diverso como o Brasil a segurança jurídica e o princípio da dignidade da pessoa humana são valores sociais que permitem a continuidade dos conhecimentos tradicionais e das suas culturas a garantia da preservação das culturas tradicionais é um ato de respeito da nossa gente é um ato de igualdade na seara das garantias jurídicas a preservação dos conhecimentos tradicionais não significa dizer que preservar as práticas tradicionais seja preservar um modo de vida arcaico o que tem que ser preservado é a maneira como esses conhecimentos tradicionais são manifestados em uma sociedade moderna a preservação é concomitante à modernidade a dignidade está em preservar as diferenças o Brasil é multiétnico e impressiona a atualidade desse tipo de conflito o respeito tem que estar acima de qualquer interesse assim seremos uma nação democrática e realmente cidadã muito obrigado pela oportunidade Carmela eu quero agradecer Diego por estar participando e pedir desculpas pelo meu eu mas estou fazendo praticamente de cabeça então as memórias às vezes me fogem um pouco mas vocês sabem que a gente faz de coração e espera realmente que as nossas vozes ecoem mais longe reverbere ainda mais e sensibilizem agradeço porque tu trouxe um tema que é a cultura é elemento da identidade democrática brasileira e que hoje a gente a gente passa por uma situação ambiental tão desastrosa e que precisa do amparo da tutela da jurisdição para que seja visto embora a gente saiba que deveria haver as políticas públicas como bem fala o Júlio estamos agora numa situação emergencial no país com grandes queimadas que se estendem aí matando animais deixando as pessoas desabrigadas então vamos dar seguimento aqui chamando Gabriela Gabrieli Bezerra Salles Gabrieli Bezerra Salles que é professora doutora em direito ela está participando também do projeto que está pronto quase para sair que é o dicionário dos antes a cultura brasileira em negativo junto com também a Brígida Barcelos a Valdé de Souto Severo e também outros juristas que passaram por aqui peço desculpas a Gabrieli porque acabei chamando de Gabriela ela também tem um grupo de direito e literatura que já saiu por outras universidades e tem a sua autonomia então ela vai abordar a garantia dos direitos das mulheres muito obrigada por estar conosco Gabriela Gabrieli está me ouvindo Gabriela será que caiu a internet? não tem que abrir o microfone eu acho vamos ver vocês estão me ouvindo gente? deu uma travada estão me ouvindo? vamos ver aqui eu estou te ouvindo Carmela agora sim agora voltou estão me ouvindo? Carmela estou te ouvindo perfeitamente então eu vou passar a palavra porque eu não escutava a voz a Gabriela eu não estou eu não estou eu não estou conseguindo não estou conseguindo ver a imagem dela aqui vocês estão vendo? ela está a Gabriela está ouvindo? estou ouvindo? posso falar? sim agora estou te ouvindo mas está meio a conexão está um pouco ruim deixa eu ver se vocês estão vendo ela bem agora sim agora sim está com uma vou passar a palavra então Gabriela muito boa noite boa noite agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui agradeço inclusive pelo convite que é sempre muito bem aceito é sempre uma notícia albissareira saber da Carmela e saber dos seus projetos agradeço porque a fala que hoje eu pretendo fazer é uma fala em nome de mais de 50% da população brasileira eu falo aqui de um grupo cujo significação cuja representatividade não pode deixar de ser ouvida eu falo em direito das mulheres e eu falo a partir de uma ideia que me surgiu quando provocada no bom sentido pela Carmela de pensar um pouco no Don Quixote e ao pensar em Don Quixote obviamente nós temos sempre que pensar naquela ideia dele de um amor idealizado de um amor que colocava a Dulcinea num patamar de total idolatria esse não é um bom ponto de vista quando se trata de mulher na verdade a mulher ela é uma chefe de família no Brasil além de ser uma maioria ela vem sendo paulatinamente vítima de grandes violências e com essa pandemia toda a situação da mulher se agravou na medida em que ela passou a ser alvo de uma violência constante é preciso a gente lembrar quando se fala de mulher que trata-se na verdade é de um sujeito de direito e esse sujeito de direito precisa ser ouvido porque quando se fala de crise a crise é maior quando se trata de mulher e é maior ainda quando a gente junta os três grandes recortes disso que parece um anátoma que é a realidade brasileira quando a gente recorta por classe quando a gente recorta por gênero quando a gente recorta por raça nós temos aí um grupo muito bem definido e esse grupo é o grupo que quadriplica em termos de violência quando nós vamos olhar o último mapa que foi elaborado e que tem aí um resultado extremamente grave que precisa ser levado sim ao STF e o que eu diria sobre isso a primeira coisa vamos colocar a constituição num patamar de efetividade que ela possa atingir de fato e dar voz a esse sujeito feminino dois é preciso tratar da mulher também utilizando por parte da da corte suprema utilizando cada vez mais a possibilidade de ouvir e aplicar em sede de controle de convencionalidade os direitos femininos aqueles que são considerados os mais essenciais e que o Brasil já pactuou então para finalizar eu diria há muito a ser feito há muito a ser feito quando a gente retrata essa ideia de que a mulher não é um ser idolatrado a mulher é quem carrega o Brasil a mulher é quem tem realmente sofrido uma série de violências como eu disse e agora chega agora chega de tantos moinhos de vento está na hora da gente começar a falar sério e falar sério no Brasil é dar voz às mulheres é amplificar essa dor contida que agora precisa ser atenuada precisa ser indenizada e precisa ser estagnada vamos colocar o artigo 3º para funcionar minha gente aí vai dar certinho é só juntar que as constelações familiares e as constelações que tem dentro da própria constituição vão se estabelecer de uma maneira mais pacífica e com certeza mais proveitosa e mais positiva muito obrigada um beijo Carmela um beijo grande Gabriele muito obrigada por estar aqui e como é tudo ao vivo eu fico preocupada se vocês estão me escutando então fico feliz que não caímos da internet e estamos aqui todos vivos e sobrevivendo a esse mundo virtual e a essa pandemia quero então agradecer novamente a Gabriele e chamar o nosso próximo convidário Mário Gamba Corta que é professor advogado doutor em ciências jurídicas e fala diretamente da Argentina recomendado por um professor uma pessoa que admiro muito que é o desembargador Marcelo D'Ambroso hoje o Mário aqui que já escreveu um artigo para o jornal Estado de Direito também vai falar sobre um enfoque crítico tutelar das relações laborais do contexto de Don Quixote muito boa noite obrigada por estar aqui mais uma vez Mário Boa noite Carmela é um gosto compartilhar com todos vocês e todas vocês esta actividade quero agradecer por o convite a este evento a a Academia Brasileira de Direito ao jornal Estado de Direito e muito especialmente a Carmela Grune e a Marcelo D'Ambroso pido desculpas por antecipado vou falar em português e pido perdão por a mutilação que posso chegar a fazer da língua portuguesa bom iniciando com o tema nesta narrativa tomando conselhos e contextos da obra de Don Quixote de Cervantes tentarei concentrar nas lisoes que podemos aplicar as relações de trabalho e se vamos falar sobre as relações de trabalho deve-se notar antes de tudo que em Don Quixote assim como há uma conjunção dos chamados gêneros literários altos e baixos existem clases superiores e inferiores este trabalho incorpora as clases mais baixas é referido como o primeiro romance moderno é um romance social existe um tecido social complexo a considerar talvez por causa disso também neste texto o leitor pode ver o valor das palavras e as verdades que ele representa o sistema neoliberal deve aprender comiso um de cujos objetivos é esvaciar as palavras de significado para que tudo pareça semelhante e assim nenhum valor possível permanece para uma transformação relacionamento importante no trabalho existe conjunção e complexidade e que nós queremos e que nos é apresentado como realidade não é condicente e não concorda é necessário um modelo melhor de sociedade para isso não podemos parar de pensar em um modelo de país e atrevo-me a projetar para a região em Don Quixote começamos a ver referências as quais serão as causas da queda de um império temos Felipe Terzó da España o segundo de Portugal o problema monetário o ouro da América Castela como uma empresa importadora inflaceado pragas hoje uma pandemia refeudalização hoje primarização equívocos financeiros personagens cegados pelo ouro e não preocupados com a produção nem com o trabalho pensou-se em viver sem trabalhar agio moedas e ouro já foi dito que não foram criados empregos mas sem guerras mas paradoxalmente e ao contrário há um visão da vida que contempla o ansia por um progresso continuo a economia declina existem novos empregos mas na precariedade poucas indústrias e diferentes tipos de trabalhadores hoje diríamos fragmentação do coletivo de trabalho impostos não pagos ou que foram pagos em menor grau pela nobleza mas sim pelos pobres os camponenses é hoje uma categoria enfraquecida que grande debate poderia haver sobre subjetividades altos niveis de endividamento impostos e taxas necessidades da coroa ibérica e um não pagamento dos impostos para quem tem maior capacidade tributária novas épicas são obrigatórias uma nova taxonomia que reavalia nossas características deste lado do océano nutrir mas não estañar em categorias eurocêntricas quero dizer que devemos valorizar don Quixote mas não podemos lê-lo como se fôsemos espanhóis estamos na América Latina no século XXI soñemos literariamente com Castela e La Mancha mas não estamos políticamente social e econômicamente lá cito como exemplo Martín Fierro o poema épico nacional da Argentina para ir terminando em termos de crítica tutelar justiça distributiva não se reflete em don Quixote nos sentidos dos relações dos trabalhos modernos Sancho quer um salário e não o mero reconocimento do regime de cavaleria quantas vezes isso é replicado nas empresas hoje sim existe em don Quixote uma luta contra a ignorância isso dá destaque a sectores do povo como Sancho mas não podemos confundir isso com preferir expressamente a sectores populares a convivencia democrática que Sancho e don Quixote tem pode ser valorizada mas em termos de trabalho existe um conflito subjacente a diálogo e evolução mas também interesses antagónicos existe um conflito de poderes don Quixote pensa em uma hierarquia natural que precisamente é isso que devemos reaprender a cuestionar no presente por exemplo Sancho quer um salário justo e não Mercedes ou dádivas aceita por necessidade não por autonomia de vontade a generosidade do cabaleiro da triste figura não iguala as partes trabalhistas em termos de negocios ou nós nem sempre somos nós ou nós nas relações do trabalho nem sempre está para o benefício de ambos geralmente é a favor dos mais fortes em desigualdade ou seja ou empregador reformas trabalhistas como a brasileira e aquela que foi proposta na Argentina corroboran isso fica delineando como foi apontados em alguns trabalhos teóricos a complexa transição do sistema feudal para o capitalismo Sancho avança em uma direção da experiência de novo governo da insula será aquela experiência popular que irá derrubar mais ou menos aristocracia por meio das revoluciones inglesas americanas francesas podemos refletir considerando que foi analizado por Nietzsche em sua genealogia da moralidade quem e por que proclama o bem vamos também refletir quando aqueles que prometen para mantener seu poder e consolidar um orden de coisas e por isso brinco a memoria e o esquecimento contra isso a solicitar solicitados de salário de Sancho se torna perturbadora contra orden social alguns autores se perguntarão se Sancho lamenta a morte de seu mestre ou perda de sua esperança em ocupar outro papel social precisamos soñar com uma sociedade mais justa e portanto aplicar um abordagem crítico tutelar relacionado de trabalho Don Quixote é um romance eterno vamos aprender com esta narrativa para construir uma nova estética em que os Sanchos possam realizar seus sonhos não só pela graça dos Quixotes muito obrigado muito obrigada Mário sei que é um desafio nosso tempo nós vamos fazer um livro depois vocês já sabem fiquem sabendo organizem queremos todas as anotações e que será muito importante para nós e para esse momento que nós estamos vivendo nós fazemos parte da história então agradeço muito o professor Mário mais de uma vez vou chamar então a professora Renata Malta Vilas Boas que fala diretamente de Brasil articulista do Estado de Direito Advogada na área dos Direitos da Família e ela vai abordar a desigualdade entre as famílias em época de Covid o desafio está lançado para cinco minutos que temos ainda vamos prestigiar Rita Cortes que depois fará o encerramento que é presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros que eu tenho a honra de estar aqui contando com a participação dela como assim é de vocês obrigado eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês o convite feito pela Carmela o Estado de Direito e poder então discutir esse tema Dom Quixote ele sempre representou essa busca de um ideal de uma ideia de uma algo inalcançável algo que ele sempre projetou e quando a gente trabalha a ideia das famílias cada um tem um ideal de uma família e no momento que a gente está dentro de uma pandemia e que cada um tinha a sua família e a gente passava mais tempo longe da família do que qualquer outra coisa porque a gente saía para trabalhar e encontrava os nossos familiares já cansado ao final da noite e era boa noite então passava só um tempinho com esses familiares e aí já ia dormir parecia que estava tudo bem e de repente a gente ficou trancado dentro de casa com os nossos familiares e aí a gente teve que aprender a conviver com esses familiares então de repente aquele sonho que a gente tinha com esses familiares a gente acaba descobrindo toda uma desigualdade familiar que não se nem imaginava e essas famílias então foram testadas e surgiram muitas desigualdades que nem se percebia num dia a dia que se tinha a gente nem imaginava como esses relacionamentos estavam desgastados nem se imaginava que nem existia mais esse relacionamento e além disso começou a perceber as desigualdades familiares nesse processo todo de março até agora a gente começou a perceber que os nossos apartamentos não foram apartamentos projetados para a gente ficar dentro das nossas casas não é um espaço agradável a maioria dos apartamentos ou dos espaços que nós temos é um espaço para a gente dormir para a gente passar lá a noite mal e porcamente a maioria das vezes e aí eu tenho umas desigualdades entre as famílias com poder aquisitivo maior e aquelas que não tem um poder aquisitivo adequado não tem um espaço para estar ali e essa desigualdade precisa ser trabalhada então esse direito à moradia que a gente defende com unhas e dentes precisa ser revisto por nosso STF a gente precisa brigar por isso precisa ser uma luta nossa porque as famílias estão sofrendo e não é só a classe média baixa baixa todos nós temos que rever esse direito à moradia porque não é só ter uma casa não é só ter uma casa que está sendo feita minha casa minha vida é uma casa de qualidade que a gente não tenha que participar das discussões com esses vizinhos que a gente não tenha que ouvir e aí surgiram também essa vizinhança conhecendo as dificuldades do vizinho ouvindo pelas paredes tão finas que estavam sendo feitas e que você não percebia porque você não estava dentro de casa você não sabia que isso acontecia então começo a ver essas desigualdades que foram trazidas por esse momento que a gente está vivendo da pandemia porque a gente ficou trancado dentro de casa ah mas é só isso não essas famílias começam a perceber que elas não estão adaptadas para fazer isso o que a gente faz com nossos filhos que agora estão dentro de casa também tinha aí toda uma discussão de ter o homeschooling nós vamos defender isso que os meninos vão ficar em casa que os pais e os pais tem que ter o direito de educar essas crianças ok o STF até decidiu se tiver uma lei referente a isso pode sim esses pais passando pelo procedimento que se tramitar no congresso como deve ser que aí de repente esses pais e essas mães falam meu Deus agora eu tenho que ensinar esse menino ao mesmo tempo que eu tenho que estar trabalhando e aí a internet não funciona não tem computador suficiente e aí começa a pandemia e aí quem é que vai cuidar dos filhos essa igualdade parental que a gente discute a guarda compartilhada que é pai e mãe mas eles têm que trabalhar ao mesmo tempo porque também estão em home office aí o pai vira e fala não mas eu tenho que trabalhar a mãe fala mas eu também então onde está essa igualdade não é isso que a gente está lutando desde lá de trás Constituição Federal em 88 a gente briga por isso a gente tem que falar nessa igualdade então senão é só uma igualdade no papel e a gente não quer isso os homens não falam que quer igualdade e não querem a guarda compartilhada a guarda compartilhada significa então compartilhar também a responsabilidade não é virar e falar eu quero guarda compartilhada aí então Don Quixote vamos tornar isso tudo realidade se essa igualdade está lá no papel vamos fazer que essa desigualdade familiar que se tornou mais acentuada nesse período da pandemia a gente agora reflita todas essas desigualdades que nós percebemos que nós vivenciamos que a gente consiga fazer com que se torne a nossa igualdade que a gente sempre procurou só isso que a gente quer olha pra gente STF então encerro aqui Obrigada professora Renata de Brasília então falando sobre o direito das famílias e esse olhar da isonomia que está nos lares ou não né e agora o professor Lúcio Antônio Machado Almeida e ele que pesquisa sobre o direito a antidiscriminação professora articulista do Estado de Direito muito boa noite obrigada por estar aqui deixa eu ver onde é que ele está professor Lúcio falta abrir a sua câmera e ligar o seu microfone estamos está está acompanhando professor vamos ver se ele está aí professor agora falta a sua imagem agora sim esse microfone está bonito muito boa noite obrigada por estar aqui com a palavra temos o desafio dos cinco minutos pois não Carmela não agradecer muitíssimo o convite é que eu estou em aula né eu estou dando aula pelo Teams aqui na faculdade e eu vou deixar aberto aqui para ouvir tá já eu estou eu estou em aula aqui com estudante e o meu tema é o tema do livro né para todos que estamos ouvindo é um tema que trata essa perspectiva que o Don Quixote os conscientes é o STF na medida que essa obra aqui da diversidade uma obra que trata sobre o reconhecimento maior de livros no Brasil né o reconhecimento trabalha um pouco também nesse papel das instituições então o papel do STF ele é fundamental na efetivação e na conclusão desses projetos que visam ao desenvolvimento da igualdade social em nosso país logo a toda e o microfone mais retinho professor porque está um pouquinho abafado o som tá conseguindo me ouvir bem me escuta bem carmela me escuta bem sim sim agora escuto bem então boa noite então a todos que estão nos assistindo vindo eu trabalho com ações afirmativas eu tenho duas obras aqui tem essa obra direito constitucional as cotas sociais na qual eu trabalhei a perspectiva de Joaquim Nabuco sobre a importância das ações afirmativas alguém pode perguntar mas Joaquim Nabuco e eu entendo ele como constituição do século XIX já pensava ações afirmativas não na verdade ele pensava medidas complementares medidas complementares ou medidas que suponho pudessem dar um suporte ao elemento servil que passou a ser o elemento liberto então na passagem desse período da escravidão para a condição de liberto nós vemos essa essa tentativa do Joaquim Nabuco mais tarde mais tarde nós adotamos e chamamos de ações afirmativas então fico muito feliz com o convite uma pena que eu não vou eu não vou poder ficar muito tempo né Carmela mas nessa última obra de Direito à Diversidade e hoje eu estava dando uma entrevista a respeito do lamentável ocorrido de fato lamentável que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul que foi a morte do engenheiro elétrico Gustavo Gustavo Amaral né ele foi morto pelo Estado e e acabou sendo arquivado esse processo porque o Poder Judicial entendeu que se tratava de uma de uma legítima defesa putativa imaginária um rapaz negro jovem foi morto pelo Estado pelas forças policiais do Estado e acabou sendo arquivado esse processo então meu livro trabalha bastante sacando racismo institucional as instituições acabam não tendo um tratamento isonômico com a população negra e com a população indígena logo temos um longo trabalho pela frente temos muito trabalho pela frente quem atua com a lei com a legislação com a doutrina tem que ter digamos essa pegada tem que ter digamos esse comprometimento com a justiça em fazer justiça e sobretudo fazer justiça de acordo com o regime que nós adotamos que é o regime democrático e ele está aí ainda toda a minha parte seria isso indicando a importância desse evento da canela gostaria de ficar um pouco mais tempo essa obra de diversidade trabalha o tema do racismo institucional a obra de direitos constitucional trabalha a questão das ações afirmativas e nas duas torrentes o STF tem realizado um trabalho muito importante sobretudo a última questão que envolveu as religiões de matriz africana o STF reconheceu as suas práticas como constitucionais e sobretudo também a questão das cotas raciais que o STF reconheceu em 2012 a constitucionalidade das sociais muito obrigado Carmel eu agradeço o professor Lúcio Antônio Machado Almeida que eu admiro muito também pesquisa um pouco das distorções do poder mas pelo abuso do poder também que em outra oportunidade espero também ouvi-lo agora nós vamos passar para São Paulo com o Ricardo Amazaki que é advogado ele também é assessor da deputada Alessi Brandão e é um ativista de direitos humanos também o qual já contribuiu participou com o projeto Desmitificando Direito e vai abordar o tema para uma justiça mais consciente muito obrigada por estar aqui conosco Ricardo Boa noite a todos inicialmente eu quero agradecer e parabenizar a iniciativa do jornal Estado de Direito que em novembro faz aniversário e de sua mentora doutora Carmela Gruni que também é a segunda vice-presidente da Academia Brasileira de Direito que também promove esse evento e que divide as honras desse tão rico e tão cheio de pessoas maravilhosas desse evento tão rico de pessoas maravilhosas como aquelas que me antecederam e aquelas que me sucederão aliás eu me sinto um estagiário aqui entre tanta gente boa tenho cinco minutos não conseguiria ser preciso nem com três dias que dirá com cinco minutos mas vou tentar de calmo fidalgo a cavaleiro andante foi esta mudança que se operou em Alonso Quirrano que convicto do seu lado do seu fado tomou as armas o seu gato cavalo rocinante o nome de Dom Quixote e se lançou pelo reino de Espanha em busca de aventuras impelido pela sua amada que nunca vira Dulcinea de Toboso e apoiado pelo seu fiel escudeiro Sancho Panza montado sobre um jumento lá foi o engenhoso fidalgo da mancha proclamando a justiça e bem escorraçando com os males do mundo quem conhece a história do cavaleiro da triste figura a primeira impressão considera o louco um idoso alucinado que por muitos livros de cavalaria ter lido sucumbiu à insanidade mas e se o enlouquecimento nada fosse senão um veículo para a sanidade para uma absolvição por parte de Dom Quixote para uma consciência consciência é o termo que significa conhecimento percepção honestidade também pode revelar a noção dos estímulos à volta de um indivíduo que confirmam a sua existência por esse motivo se costuma dizer que quem está desmaiado ou está em coma está inconsciente a teoria mais aceita é que essa propriedade é fruto da evolução do sistema nervoso e só teria sido obtida com o aumento do cérebro e o surgimento da linguagem foi no homo sapiens que o cortex camada superior do cérebro atingiu seu desenvolvimento máximo a maioria entende as funções e qualidades da consciência como um tipo de habilidade para discriminar categorizar e reagir aos estímulos do ambiente podemos então dizer que a consciência é um atributo mental capaz entre outras coisas de unificar e organizar todas as nossas sensações com todas as nossas experiências segundo o neurocientista António Damasio a consciência no seu plano mais simples e básico permite-nos reconhecer o impulso reconhecer o impulso irresistível para conservar a vida e desenvolver um interesse por si mesmo a consciência no seu plano mais complexo e elaborado ajuda-nos a desenvolver um interesse por outros outros si mesmos e a cultivar a arte de viver a justiça acompanhando as novas tendências necessita urgentemente passar a compreender os relacionamentos e as questões humanas de forma mais profunda esse campo de conflitos humanos são muito ricos precisamos colocar um pé fora da dogmática jurídica e entender as pessoas temos que compreender que cada pessoa tem diferentes perfis diferentes olhares e visões do mundo a mediação a negociação dão suporte para isso de forma binária temos uma visão adversarial culturalmente presente em nossas vidas é uma ótica linear mecanicista e que estruturou a nossa formação sair desse quadradinho desse conceito linear irracional da justiça do certo e do errado do vitorioso e do perdedor é muito difícil sair dessa dialética e pensar nas pessoas de forma emocional sem uma decisão verticalizada você entra num universo muito vasto que é o que se propõe aqui nestes cinco minutos é saber diferenciar métodos e pessoas e saber que a junção destes dois institutos distintos pode melhorar demais o caminho dos processos judiciais para que a justiça se torne mais humanizada e mais eficaz ao ser humano que a procura para uma teoria em Aristóteles sobre justiça estaríamos tratando também de como o homem se relaciona com o justo a verdade o prazer o mérito e a honra para o filósofo o justo era aquele que encarnava em absoluto todas as virtudes humanas algo somente imaginado entre os deuses assim para buscar a justiça era preciso buscar fundamento na liberdade humana na consciência de si do homem e na crença do homem como ser racional e autossuficiente como também no princípio da reciprocidade e as ações voluntárias do homem não coagido para chegar ao conceito de justo injustiça e justiça agir com justiça para o filósofo dependeria da vontade consciente humana ou seja atos voluntariamente decididos e deliberados já as injustiças nasciam da ignorância da coação da paixão e de um querer pérfido de alguns homens segundo o filósofo o justo equivaleria numa relação de igualdade na medida exata princípio da reciprocidade as partes no entanto podem não ser equivalentes o que ensejaria a busca da equidade por um equilíbrio proporcional entre elas isto é analisar cada ser humano de forma individual e não apenas o número na capa do processo que sejamos mais coerentes entre o que pregamos e o que fazemos se em pleno século XXI onde buscamos mais humanidade que os discursos não sejam dissociados da prática muito obrigado e obrigado a todos obrigada Ricardo por estar aqui conosco vou passar então para o desembargador Marcelo José Ferlin D'Ambroso que também é professor pesquisador mestre em direitos humanos fazendo aliás já defendeu o doutorado o professor depois ele vai dizer ainda não e ele vai falar sobre a justiça do trabalho e os direitos humanos do trabalho ele é a penúltima fala cinco minutos depois vamos ouvir o grande encerramento da Rita Cortez advogada presidente do Instituto Brasileiro Instituto dos Advogados Brasileiros no qual eu tenho a honra de ser a representante no estado do Rio Grande do Sul então vou passar a palavra para o desembargador Marcelo para abordar esse tema que também integra com a grandiosidade de todos que antecederam aqui muito obrigada professor muito obrigado Carmela meus cumprimentos a todas e todos que acompanham este evento primeiramente eu gostaria de agradecer muito honrado o convite para a participação e dar os parabéns para ti Carmela o Jornal Estado de Direito Academia do Direito pela iniciativa de agregar a literatura ao direito e com inspiração poética promover ideias para o aperfeiçoamento da justiça quero esclarecer que ainda não defendia a tese Carmela estamos muito empenhados nisso bom vamos tentar cumprir o desafio aqui dos cinco minutos a importância da obra de Miguel Cervantes Don Quixote de la Mancha um clássico da literatura espanhola para mim se traduz dentre várias leituras interpretativas que podem ser feitas uma crítica social promovida em forma de sátira descompõe o mundo real e imaginário imaginário evidenciado pelo personagem Don Quixote na imagem eternizada que combate a moinhos de vento eu gostaria de destacar uma significativa frase de Sancho Panza Don Quixote contida na segunda parte capítulo 20 diz o seguinte dos linares solos há em el mundo como decía una guela mía que son el tener y el no tener ou seja há somente duas linhagens do mundo o ter e o no ter o que isso significa revela a desigualdade social mostra a realidade de uma classe proprietária possuidora de capital de bens e uma outra despossuída para qual verbo ter não existe assim qual seria o recado de Don Quixote a administração da justiça as lutas contra as injustiças sociais elas não são só do século XVI mas de todos os tempos e dada esta realidade de conflito de classes persistente em quatro séculos produzido por profunda desigualdade social que não conseguimos reduzir na minha opinião o recado que se pode extrair desta obra é a urgente necessidade de promoção de justiça social dando visibilidade e concretura e questões que existem a tratamento no mundo imaginário e necessitamos a mediação do Estado pela justiça para serem efetivadas e aqui eu faço a conexão dos direitos humanos com a justiça do trabalho sabemos que os direitos humanos são aqueles inerentes à condição humana universais absolutos e de eficácia erga homens ou seja contra todos ou nos ensinamentos do professor Herreira Flores podemos definir também como processos ou práticas sociais dirigidas à obtenção de bens materiais e imateriais no processo de humanização compreendendo o acesso à dignidade e sua distribuição geral e justa portanto direitos do trabalho correspondem a uma categoria pertencente aos direitos humanos e são um instrumento de superação da opressão do poder econômico pela classe despossuída mas vamos voltar à realidade social denunciada por Sancho Panza a Dom Quixote com esta constatação da existência de uma classe despossuída o que acontece as pessoas que não possuem propriedade e o óbvio deve ser dito reafirmado é a maior parte da população necessitam empregar a sua força de trabalho para subsistir a pergunta é como tornar a vida digna dessas pessoas despossuídas através de justiça social que se realiza quando se torna efetiva a dignidade humana a dignidade humana compreende a concretização dos direitos humanos e trabalho correspondentes aos direitos econômicos e sociais que justamente dão o sustentáculo de uma vida digna abarcando como por exemplo o direito a uma remuneração justa e digna o direito a um trabalho digno e decente com condições seguras o direito a ser tratado como ser humano nas relações de trabalho seja um regime humano de trabalho o direito a tranquilidade ou seguridade econômica direito a garantia de não discriminação direito a alimentação de jornada descanso entre jornadas interjornada semanal anual direito a seguridade social a saúde segurança medicina e higiene do trabalho ao meio ambiente do trabalho hígido direito de participar nos lucros resultados do empreendimento ao qual se presta serviços inclusive de compartilhamento da gestão dos meios de produção nunca implementado apesar de fundamentalizado na nossa constituição e também na constituição de Espanha e Portugal o direito de associativismo ramiel livre sindicalização e assim vai gostaria de citar também aqui o que traz como conteúdo ou dimensão da dignidade humana o professor Alain Supio quando em menção a declaração de Filadélfia no final da segunda guerra de 1944 se traduziu o reconhecimento da dignidade humana como princípio fundador de toda a ordem jurídica superando a reivindicação da pessoa a coisificação da pessoa e reconhecendo o corpo e as necessidades físicas das pessoas como elementos irrenunciáveis à dignidade superando assim ideologias que reduzem o ser humano a um material capital humano ou a uma mercadoria na declaração de Filadélfia está dito que trabalho não é uma mercadoria porque não é uma mercadoria porque é um direito humano e assim para concretizar a dignidade humana nós necessitamos em primeiro lugar dar visibilidade concretudo aos direitos humanos do trabalho que estão largados em categorias impróprias como o contrato de trabalho e a do contrato de trabalho e abandonar esta lógica de mercantilização dos direitos trabalhistas e passar a vê-los desde sua dimensão maior de direitos humanos que dão sustentar com uma vida digna para realizar a justiça social esse é o recado Carmela muito obrigado espero ter cumprido o tempo até a próxima parabéns muito obrigada nós todos estamos no desafio inclusive eu de falar pouco e é muito muito prazeroso ouvi-los e saber com que a gente tem essa capacidade de poder sintetizar quero passar a palavra para advogada presidente eu acho que a segunda depois ela vai me repetir mas a mais votada presidente da instituição mais antiga das Américas do direito de 1843 o Instituto dos Advogados Brasileiros Rita Cortez que eu tenho a honra de poder ser representante aqui no Rio Grande do Sul e que hoje está conosco para falar o descaso da educação jurídica brasileira com a palavra para fazer esse encerramento com certeza agradecendo os que antecederam e novamente te agradecendo Rita por estar aqui e por ter aceitado ser a última porque a última tem o desafio do encerramento e também de ser ouvida de ser de se escutar de ouvir a gente a gente escuta ou a gente ouve mas escutar tem mais a atenção que a gente precisa o encerramento não vai ser apoteótico embora o evento até merecesse realmente um encerramento uma finalização retumbante mas tu era eu te entendo olha parabéns ao jornal Estado de Direito é um prazer estar aqui também falando com todos que são da Academia Brasileira de Direito que eu tenho muita honra de fazer parte junto com Carmela Carmela esse evento realmente é a sua cara primeiro porque nós estamos num espaço de afeto depois porque nós estamos reunindo pessoas que não são celebridades na verdade são pessoas que além da inteligência são pessoas que colocam uma visão humana no direito e na justiça a gente precisa dessa visão mais humana nós iniciamos com a educação você deu ao Vitor que é o nosso ao Roberto Vitor que é o nosso presidente da Academia Brasileira de Direito de falar de abrir o evento falando de educação e eu faço questão de realmente foi até uma coincidência mas eu pensei em encerrar com realmente com o tema educação ainda que seja educação jurídica ainda que seja o descaso da educação jurídica até porque o Instituto dos Advogados Brasileira com seus 177 anos de existência é uma casa de educação e é uma casa de cultura e o IAB além de culpar a justiça o que significa olhar realmente para uma sociedade mais justa ela como instituição acadêmica o IAB tem incentivado o bom ensino jurídico agora o mais importante disso tudo é porque a educação é libertária então ela é muito importante até na superação dos momentos que nós vivemos hoje então como é que eu poderia fazer os conselhos como é que eu poderia transmitir os conselhos de Dom Quixote primeiro porque eu não vou eu não vou me dirigir ao STF eu não vou me dirigir somente à administração da justiça eu vou me dirigir a todos que seguem as carreiras jurídicas até porque temos magistrados aqui nesse encontro além de advogados e principalmente a sociedade a gente precisa olhar realmente Quixote a partir do contraponto que é feito por Sancho Panso e eu vou tentar então fazer esse encerramento que não será repito apoteótico apenas colocando um traço poético né e aí as mensagens que eu trago de do Quixote elas são extraídas exatamente da poesia que contém essa obra-prima de Cervantes aliás eu acho que o Álvaro o Álvaro de Azevedo quase que rouba a minha cena né então ele leu ele quando cantou a música eu disse assim meu Deus do céu agora me tirou me deixou sem chão porque eu estava pensando exatamente em falar sobre os trechos da poesia né que estão na obra dessa obra-prima e eu começo dizendo o seguinte o que que Dom Quixote diria nesse evento eu acho que ele diria ele começaria com sonhar o sonho impossível aí num contexto de profunda desigualdade social nós continuaremos a sonhar com políticas públicas voltadas a valorização do ensino público de qualidade acessível a todos a todos os brasileiros e nesse momento esse sonho é praticamente impossível em razão do descaso dos atuais agentes das autoridades públicas que cuidam da educação do país o que diria mais Dom Quixote nesse evento sofrer a angústia implacável e por que angústia porque o descaso apenas aprofunda essas desigualdades ele promove retrocessos sociais políticos e jurídicos que podem nos conduzir a uma verdadeira barbárie social nós não podemos nos esquecer daqueles que estão hoje na clandestinidade que o Estado Democrático de Direito não chegou a essas pessoas são aqueles que não estão na fila para pegar os 600 reais e simplesmente eles não existem não são cidadãos e cidadãs esquecidos esquecidos de todas as políticas o que Dom Quixote ainda diria reparar o mal irreparável e o mal talvez um dos males e aí falando um pouco da educação jurídica ele decorre de um número absurdo de faculdades de direito e de projetos ainda de aplicação desmedida que despejam centenas de profissionais despreparados no mercado de trabalho e acabam perdendo em razão disso as oportunidades o que mais diria Dom Quixote ele enfrentaria é enfrentar o inimigo invencível a repressão nas áreas do conhecimento científico a retração financeira a interferência na autonomia universitária a censura ao pensamento acadêmico principalmente de natureza política ideológica são os inimigos que nós devemos enfrentar no momento mas estou certa que nós venceremos Dom Quixote ainda diria o seguinte tentar quando as forças se esvai e alcançar a estrela inatingível nós continuaremos firmes no propósito de fazer que a educação seja efetivamente um direito de todos e um dever de Estado é o que preconiza a nossa Constituição Federal nós vamos continuar lutando pelo ensino jurídico comprometido com o Estado democrático de direito e com os interesses principalmente com os interesses da nação brasileira essa é a estrela que nós precisamos alcançar Dom Quixote ainda diria essa é a minha busca e eu digo essa é a busca incessante do Instituto dos Advogados Brasileiros até porque todos nós democratas acreditamos na liberdade de aprender na liberdade de ensinar de pesquisar de divulgar o pensamento de divulgar a arte a cultura o saber respeitando acima de tudo o pluralismo das ideias e as concepções pedagógicas inclusive e principalmente no campo jurídico então faço a minha mensagem a mensagem que certamente Dom Quixote diria na poesia que encontramos na obra de Cervantes e olha um abraço enorme adorei estar aqui com todos vocês de coração realmente fantástico mas essa é Carmela a minha querida representante estadual no Rio Grande do Sul Carmela eu não vou usar confreira nós somos duplamente confreiras no Instituto e na Academia um beijo grande minha amiga olha eu quero agradecer a todos vocês nós passamos 15 minutos do previsto era 20 e 30 20 e 45 a previsão a Rita encerrou brilhantemente quero dizer para mim que é uma grande honra contar com vocês nós vamos com certeza fazer um livro sobre isso porque essa temporalidade ela precisa ser registrada ela já está né vai estar disponibilizada no YouTube eu vou depois passar para vocês terem acesso e divulgar nas redes sociais pessoais de vocês espero que também tenha atendido as expectativas de vocês quando eu eu li um trecho semana passada do livro e fiquei naquela ideia da questão da justiça desse momento de transição de uma nova gestão e da segurança jurídica né e do respeito à constituição eu acredito que a fala de vocês veio em grande momento e com certeza essa nossa intervenção política e cidadã necessária que passamos né ainda que estejamos numa democracia bastante em evolução digamos assim né em amadurecimento espero que a gente possa estar mais vezes em outros em outras iniciativas e aqui também com o jornal Estado de Direito então eu deixo um beijo um abraço a todos vocês agradecendo por essa noite maravilhosa e espero que vocês contem com a compreensão dos percalços que a gente tem desse mundo virtual que com certeza a gente vai aprimorando a técnica então eu vou vou encerrar por aqui e vocês encerram por aqui boa noite gente vou tirar uma tela aqui ó de vocês dando tchau aí bem o tchau que eu vou vou tirar isso Ricardo bota no no mosaico aí que a gente vai dar tchau todo mundo junto para aí tchau gente obrigada aí até logo tá feito o nosso registro boa noite tchau